Olá amigas, eu sou o Conselho do Adelante Informativo do Cartão de Vídeos e Viajes e quem fez a matéria é Gabriel Dias, aluguel de carro. Aluguel de carros, não use cartão ou conto internacional. Essa dica pode te livrar de um grande perrengue. Vamos aqui para aprender aqui para o Gabriel. Em grande parte das minhas viagens de Gabriel, ele viaja muito, aluguel, um carro. Nada melhor do que ter a liberdade de ir e vir sempre sem perrengue. É libertador e faz o roteiro ser muito mais dinâmico. O grande problema é que as aluguelas exigem um cartão de crédito como garantia. Na hora de retirar o carro alugado, muitas pessoas usam o cartão da compra internacional. E aí acontece um grande erro. Um valor é bloqueado no cartão. Eu, pelo que eu estou entendendo, é como se ficasse uma calção, né? O procedimento das locadoras é sempre realizar uma pré-autorização no valor X para eventuais incidentes com o carro. Ao usar a conta internacional, você terá esse valor X bloqueado do seu saldo e não poderá usá-lo para demais compras. Exemplo. Você tem 2 mil de saldo. A locadora bloqueia mil. Você só poderá gastar os outros mil até voltar com o carro. O bloqueio é retirado apenas na devolução e, geralmente, demora alguns dias para ser efetivado. Use o cartão de crédito como é o bloqueio temporário. Você não será cobrado. Então, não existe nenhuma razão para não usar o cartão de crédito. Geralmente, eu uso o cartão de crédito. E, no caso, não é? Tenho a intenção de usar na viagem, porque esplêndido e alto gosto de usar o Itaú Day One Mastercard, que é aquele cartão de metal. Ele é um cartão que jamais uso nas viagens. É o Gabriel Frumpá. Internacionalmente, pelo alto custo, os cartões de Santander também são péssimos. Para usar no exterior, então, pode ser usado apenas para pré-autorização. Com essas estratégias, o bloqueio não afeta em nada o meu dia-a-dia. Ele está falando do dia-a-dia dele quando ele olha o carro. Ter um cartão de crédito é fundamental em qualquer viagem. É bom que ele dá dicas muito boas, porque ele viaja bastante. Então, essas dicas dele é muito boas para quem pode viajar. É isso aí, gente. Tem uma parceria com o Pacto. Quem quiser alguma máquina, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha, Smart News com câmera na frente. Câmera atrás, flash elétrica, sistema operacional de 4G. Ela está 12 de 24,90. O link deve estar no link da Moderninha Pro 2. Eu deixo o link no mercado. Pago.Smart 2. Ela está com 80% de desconto, 12 de 23,90. E tem 300 de garantia. E se você quiser outra máquina no mercado, pague no mesmo link. É só em cima você ver o nome dela pequenininho. Você clicou nele com o dedo ou com o mouse. Aí ele abre um e-dozinho com outras três máquinas bem mais baratinhas. É só você clicar nela que a página muda para a máquina que você quer. Um grande abraço. Tchau. Veja as comércio para o canal. Se inscreva no canal. Vamos em frente. Coisas vão acontecer. Tchau. Tchau. Tchau.